Chevrolet Monza está pensando em comprar esse clássico da GM, mas está na dúvida se é um bom carro, se vai valer a pena adquiri-lo ainda hoje em dia, se a manutenção vai caber no seu orçamento, então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um veículo desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, consumo, lista de equipamentos, parte mecânica, pontos positivos e pontos negativos, tudo em detalhes. Então se você já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito, eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Monza aqui em análise é na versão SLE 2.08 válvulas gasolina e câmbio manual, ano 93, e essa aqui é uma versão intermediária para esse ano e modelo. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um veículo desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em abril de 2022. E vamos começar falando aqui já direto da tabela FIP, uma vez que a tabela KBB não tem valores pré-definidos para um veículo nesse ano modelo. Então, preço da FIP, R$ 8.794. E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano tem R$ 233,74. E se esse carro já não estiver com as placas Mercosul instaladas e você estiver adquirindo ele de um outro município, você também vai precisar comprar essas placas. Em média, aqui na minha região está R$ 300. Então, já no ato da compra, você vai desembolsar para um veículo desse R$ 9.327,74. E é claro que esse é um valor considerando a tabela FIP. Dependendo do estado de conservação que esse carro tiver, dependendo ali do histórico, pode ser que você encontre um carro desse muito bem cuidado com valores um pouco acima da FIP também. Tem vários anúncios desses carros aí na faixa dos R$ 12.000, R$ 15.000. Então, você tem que olhar com um pouco mais de calma e paciência para encontrar um preço melhor. Mas falando agora dos custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas, sim, aqui no meu estado, ainda paga IPVA para um carro desse ano. Só não paga se ele já tiver placa preta, placa de coleção. Então, porém, aqui é um carro 93, ele está com 29 anos de uso. Só no ano que vem esse carro vai poder pegar placa preta. Então, ainda assim, no meu estado, paga IPVA. E a alíquota aqui é de 4%. Porém, esse ano, excepcionalmente, está sendo recolhido sobre o valor de tabela do ano passado, que na época estava em R$ 6.598. Então, 4% desse valor, R$ 263,92 de IPVA. Mas é claro que se você estiver me assistindo de outro estado, com exceção de Pernambuco, se eu não me engano, muito provavelmente você não vai ter custos com IPVA para esse carro. Mas falando agora aqui em taxa de licenciamento, valor também aqui de Minas Gerais, R$ 135,95. Seguro. Aqui tem um ponto de atenção, porque é um carro já com o maior tempo de fabricação. Muito provavelmente, seguradoras mais convencionais não vão querer fazer uma cotação bem raro. Então, talvez uma seguradora de cooperativa possa te atender. Em média, aqui na minha região, está sendo cobrada em torno de R$ 120,00 por mês, o que dá por ano R$ 1.440,00. Falando agora de depreciação, pegando o valor dele de tabela há 3 anos atrás, ou seja, em abril de 2019, era R$ 7.614,00. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano, nos últimos 3 anos, de R$ 393,33, em percentual da 4,47%. Para a idade do carro, para o ano dele, eu diria que esse percentual aqui já não representa muita coisa. É um carro um pouco mais antigo, já é um clássico, então os valores médios negociados podem sofrer muita oscilação aí no mercado. Fique ligado, mas somando todos os custos envolvendo documentação, seguro e descontando a inflação que esse carro teve no seu preço, ele vai te custar por ano R$ 1.446,00, o que dá por mês R$ 120,54. Eu diria um custo até razoável, considerando o ano desse carro, considerando que aqui em Minas pagaria IPVA, mas no seu estado aí provavelmente, se você não paga IPVA para um carro desse, diminua aí do custo anual esse valor de IPVA, ficaria em torno aí de R$ 1.200,00 por ano para você manter um carro desse. Um pouco mais barato, né? Mas falando agora de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Monza? Mas antes, eu tenho um recado para você. Está olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes. Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho, com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens, de tudo que você precisa observar em um carro, e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E vamos começar aqui pelas pastilhas de freio. Um kit de pastilhas dianteiras da Cobreck vai ficar em R$ 88,00. Já o par de discos de freio dianteiras da Fremax, R$ 248,00. Kit de velas da NGK, as quatro velas, R$ 93,00. Bem baratas. Já os pneus, aqui vamos começar o nosso primeiro asterisco. Por quê? As medidas são as 1,857013. Ultimamente, os pneus de aro 13 estão ficando um pouco mais escassos no mercado, um pouco mais difíceis de encontrar, principalmente de fabricantes mais conhecidas, as ditas primeira linha. Então é mais fácil você encontrar, talvez, um pneu importado ou de segunda linha. No caso aqui, eu cotei quatro Starfire SF380. Vão ficar em R$ 1.173,00 esses pneus. Falando agora de óleo de motor. Nessa época, existiam várias viscosidades recomendáveis de óleo para esse motor. Tinha a 15W40, 20W40. E a mais comum que vemos hoje em dia é a 20W50 para essa linha de motores GM Família 2. Então, resolvi cotar nessa viscosidade. É um motor que pega 4,25 litros com a troca do filtro. Então, cotei 5 litros de um Castrol GTX Mineral com API SL. Vão ficar em R$ 175,00 esses 5 litros. Falando agora de correia de acessórios da Gates, sem o tensor, só a correia, bem barato, R$ 37,00. Já o kit de correia dentada com tensor da Gates também, R$ 196,00. Falando agora de filtros, todos da Manfilter. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 28,00. Filtro de óleo, R$ 32,00. E filtro de combustível, R$ 34,00. Não vou cotar filtro do ar-condicionado, porque para esse ano o modelo do Monza não tinha disponível, não se aplicava. Falando agora de amortecedores, 4 Monro e o Monro Magic Plus vão ficar em R$ 1.054,00. É um preço até bem acessível, considerando que esse carro é um sedã médio, de época. Porém, aqui os amortecedores são de tecnologia um pouco mais acessível. Aqui eles não são pressurizados a gás. Nem tem no catálogo da Monro modelos pressurizados a gás para o Monza nesse ano o modelo. Então, fique ligado. E é um carro de transmissão manual, não vou falar aqui de troca do fluido da transmissão. Então, somando aqui a cesta de peças do Monza, vai ficar em R$ 3.158,00. Um valor bem acessível, eu diria. Tudo relativamente barato. Pneus aqui, como o Cotei de segunda linha, não são caros. Assim como velas, também são bem baratas. Parte de freios, filtros também. Parte de sincronismo aqui, correias. Tudo muito acessível. Mas vamos falar agora de custos envolvendo abastecimento. Começando aqui pelo custo do tanque cheio. É um carro com motor apenas a gasolina. E a gasolina aqui na minha região está em uma média de R$ 7,79 o litro. E esse carro tem um tanque de 57 litros. Então, você vai gastar R$ 444,00 e R$ 0,03 para enchê-lo. Falando agora de consumo, dados de ficha técnica. Na cidade, esse carro faz 8,7 km por litro. Na estrada, 12. É um carro com consumo um pouco mais elevado mesmo. E isso posso dizer por experiência própria, porque aqui em casa já tivemos um Onza, exatamente nessa configuração 93, motor 2.0 gasolina, injeção monoponto, a EFI. E o consumo na estrada era 12, no máximo 13, dependendo muito das condições do trânsito. Algo para ficar ligado. E ainda em dados de ficha técnica, falando aqui de autonomia, na cidade com o tanque cheio, esse carro roda 496 km. Se for na estrada, 684. Aqui o mérito é do tanque um pouco maior, que não deixa essa autonomia ficar muito prejudicada. Mas vamos falar agora aqui da lista de equipamentos dessa versão intermediária SLE. De série já contava com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas quatro portas, travas elétricas, retrovisores elétricos, alarme. Porém, aqui o alarme não é como estamos acostumados hoje, não é aquele com controle remoto. Esse alarme, ele tinha um sensor magnético aqui no parabrisa, e junto da chave, vinha um chaveirinho da GM, bem legal, com um ímã ali dentro, que você passava próximo ali do parabrisas e acionava o alarme. Então, era uma certa mão de obra, né? Você desligava o carro, subia os vidros, porque ainda tinha uma temporização ali que os vidros continuavam funcionando por um minuto, saia do carro, fechava a porta, trancava ali na chave, aí as portas todas trancavam, né? Porque tinha as travas elétricas, mas na hora de acionar o alarme, você ia lá com o chaveirinho em cima do parabrisas e passava para poder acionar o alarme. É bem curioso, bem interessante, é de época, é o que tinha de tecnologia para época, funcionava legal, mas hoje em dia é raro você ver um Monza aí com esse sistema ainda funcionando. Mas bem curioso. Além disso, contava com rodas de liga leve, faróis de milha, fique ligado porque não são os de neblina, esses faróis de milha vinham ali na parte interna do conjunto principal de faróis. Olhando o Monza de frente, dava a impressão que ele tinha um farol de foco duplo, só que não, a parte maior ali era um farol de foco simples, que tinha uma lâmpada de filamento duplo, então ali funcionava o alto e o baixo. E naquele foco mais do meio, tinha o farol de milha, que ele acionava apenas quando o farol alto era acionado. Tem um botão no painel que você acionava para quando você ligava o farol alto, ligava também o farol de milha. Melhorava demais a visibilidade aí noturna, mas quando você baixava o farol alto, automaticamente esse farol de milha também desligava para não ofuscar o motorista que vinha no sentido contrário. O farol de neblina mesmo, e a lanterna de neblina, só era disponível na versão top de linha do Monza, que era a Classic SE. Mas, voltando aqui na versão SLE, ainda contava com cinto de três pontos e encurso de cabeça apenas para quem vai nas laterais do banco traseiro. Então, não tinha nada disso para quem ia no meio do banco ali, algo também de época condizente. E os opcionais? Ar-condicionado, que eram raros os SLE com esse sistema. Na época, as pessoas não gostavam muito do ar-condicionado, muita gente tinha alergia, e também não é para menos, o gás que utilizava não é o que utiliza hoje, era um pouco mais prejudicial à saúde. Além disso, os carros não vinham com aquele filtro antipólen, o filtro de cabine que eu sempre falo aqui. Então, outro ponto negativo, toda aquela poeira ali do ambiente externo vinha para dentro do veículo. Então, causava mais problemas aí de rinite, sinusite, essas coisas. Então, a gente não gostava do ar-condicionado na época. As coisas mudaram, veio a modernidade, e o ar-condicionado hoje é muito mais utilizado, vem de série em praticamente todos os carros aí novos. Além disso, contava também com retrovisor fotocrômico opcional e o computador de bordo, uma telinha que vinha ali no painel central, ao lado do rádio, que marcava ali os dados de consumo, médio, consumo instantâneo, um computador de bordo até bem completinho, eu diria, para a época desse carro. E já que eu falei de sistema de som, na época, o que tinha disponível era um toca-fitas, aí original, Chevrolet, bem interessante. Mas falando agora em conjunto mecânico, o motor GM Família 2, bem conhecido aí que ficou por anos no mercado, é um comando simples, um cabeçote acionado por correia dentada, porém aqui a injeção eletrônica é de um bico só, ela é a monoponto, conhecida como EFI. Vou falar mais em detalhes sobre essa injeção eletrônica quando eu falar lá dos pontos de atenção ao final do vídeo, então fique ligado. Mas é um motor que gerava seus 110 cavalos e 16.6 kgfm de torque. Um carro de peso razoável para a época, 1.125 kgfm, então a relação de peso e potência fica em 10.2 kgfm. O Zeracen em 11.7 segundos, para a época, estava razoável, estava condizente, era um carro de proposta um pouco mais familiar, então não tinha muito desempenho disponível aí. Mas o porta-malas era enorme, proposta familiar, então 565 litros de capacidade. Desconheço um sedã médio de época com o porta-malas maior, bem interessante, além de largo, ele era bem fundo, então dava para levar bagagens da família inteira com tranquilidade. Cabe o manual de cinco marchas, os engates, eles são um pouco assim, secos, até que precisos, mas não tão leves, os engates eram um pouco mais pesados, mas bem melhores, por exemplo, que os engates da Fiat, na época, o que era bem interessante. Mas era uma alavanca um pouco barulhenta ali, aqueles materiais empregados ali, principalmente aquele anelzinho clássico, que você tinha que levantar para engatar a marcha ré, ele era um pouco barulhento, aquele plástico ali, principalmente nas trocas de marcha, toda troca de marcha fazia um barulhinho ali de plástico um pouco solto, algo curioso, mas também condizente com a época. Suspensão, McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, sem segredos, sem sustos, assim como o sistema de freios, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira, e tinha o opcional também de disco sólido na traseira, nessa versão SLE, o que também era interessante para a época. E a direção hidráulica convencional também, padrão para a época desse carro. Mas falando agora de pontos positivos principais de se adquirir um carro desse hoje em dia, robustez e confiabilidade mecânica, peças acessíveis, baratas, você ainda encontra com certa facilidade, é um motor que foi produzido por muitos anos, equipou vários carros aí da GM, então ainda tem uma boa oferta de peças. Um carro confortável ao rodar, suspensão mais macia, é um carro que tinha proposta familiar, então era dessa forma. Espaço e acabamento interno, muito bons também para a categoria. O acabamento do painel, nem tanto porque ele era plástico duro, porém, o acabamento aqui das portas, o que era em tecido, e os bancos também, eram de excelente qualidade, era um veludo muito bom, confortável, agradável ao toque, coisa que não se vê hoje em dia, mais aí nos carros. Porta-malas enorme, dispensa comentários, como já falei, e além disso, um quadro de instrumentos bem completo para a categoria e para a época. Além do já tradicional, contagírios, velocímetro, marcador de combustível e temperatura, ainda tinha um marcador de tensão da bateria, e um econômetro, que não era muito fiel à realidade, ele não pegava os dados da central eletrônica, e sim da tomada de ar. Então, ele era um leitor de vácuo. Dependendo da situação que você estivesse rodando ali, em pouca carga, ele poderia estar indicando um alto consumo, mas, na verdade, ele estava com baixo consumo. Então, a leitura ali, de fluxo de ar, não era mais correta para indicar consumo instantâneo. Mas, no computador de bordo, nos que tinham, sim. Aí, ele pegava a leitura da central eletrônica, e era uma leitura mais confiável. Agora, falando em pontos negativos, o primeiro deles aqui, consumo alto. Isso é fato, foi um dos motivos do meu pai ter trocado esse carro, o consumo dele era bem elevado, trocou no Santana, que era bem mais econômico, na hora já se percebeu isso. Além disso, essa injeção eletrônica monoponto, ela tem vários probleminhas crônicos, que não deixavam esse motor tão confiável assim. Principalmente ali na parte de distribuidor, ali na parte de ponto de ignição, já vi vários relatos na internet, e nós tivemos esse problema. O módulo ali, o sensor Hall, que faz o tempo de ignição, ele dava problema com facilidade. E o que que acontecia? O carro simplesmente não pegava, não entrava em funcionamento em momentos alternados. O carro funcionava normal, você fazia uma viagem com ele ali, tranquilo, rodava normal. Você parava o carro, desligava. Na hora que ia ligar de novo, era uma loteria, ele poderia ligar ou não. Tanto é que a gente andava com um sensor Hall de reserva dentro do carro. A gente suspeitava dele, então quando dava esse problema, ia lá, trocava, desparafusava, colocava um outro, e magicamente o carro voltava a funcionar. Mas daí a pouco, aquele outro que a gente colocava também parava de funcionar do nada. Provavelmente não era esse o problema, mas ao mexer ali, a gente conseguia fazer o carro voltar a funcionar. Mas era um probleminha bem corriqueiro, bem enjoado, que não deixava esse carro ser tão confiável para viagens, para o dia a dia. Além disso, é um carro baixo em relação ao solo, assim como vários GMs de época e até mais atuais. Então fique ligado aí nas rampas de garagem, nas lombadas. Além disso, já tem escassez de algumas peças de acabamentos externos e internos. É um carro que saiu de linha lá em 1996, então não vai ser de outra forma. Assim como é um carro de projeto um pouco mais antigo, estrutura, né? Assim como o Santana, né? Datado lá dos anos 80. Não é um carro que oferece muita segurança a bordo, segurança em caso de colisão. É um carro já mais clássico para você andar com cuidado redobrado, para você também não abusar muito nas curvas. Mas era um carro bem interessante, bem querido aí pelo mercado na época e até hoje um carro bem procurado, um carro bem falado aí nos fóruns de discussão, nas redes sociais, na internet. Mas me diga você, frente a essa análise toda que fizemos aqui do Monza 93, você compraria um veículo desse? Deixa aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato em que eu trago um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção daquele veículo que você está pensando em comprar. Está na dúvida entre um Monza e um outro veículo aí da mesma faixa de preço, da mesma época? Muito provavelmente lá já vai ter o vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e escolher o próximo carro para a sua garagem da melhor forma possível. Então vai lá, dá uma olhada que está legal e está bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.